E aí depois de dar uma falei aqui para a câmera saiu perdendo Manel esse é o canal aqui do recanto Ademir e Nogueira Nogueira e Ademir e aqui Manel e Viola Manel, Manel, Manel E aí E aí E aí E aí E aí E aí canal de tudo aqui do recanto E aí e aí e bola e bola Manoel Viola Eita, Viola não é perigoso, hein, Manoel Manoel Viola não é perigoso, hein Era isso mesmo, Viola Não era, né Manoel Vai deixar ele bater essa bola aí, ó Vai jogar É a primeira da segunda série, hein Canal Sinuque do Recanto, direto do bar do Baianinho É o Baianinho, 401 do Recanto da Zema Do Casimiro ali, o Tocantins, né Admiro, Nogueira E o jogo é de Manoel e Viola Quem é o Viola? É ele lá É É o Viola E aí, Manoel O Manoel tá dando É, Manoel, vai também O Manoel não tá dando chance pra ninguém E muito menos Só essa daí, ó Que deu pra mim É, entregou uma, Manoel Entregou duas já, é É na segunda série O Amos que foi e voltou perigoso, hein É, Canaço do P do Recanto, direto do bar do Baianinho Bateu do Recanto da Zema Pra todo o Brasil Agora vai passar o jogo Não E não tem, ó É, ok, ó Onde é que ele é de milho Onde é que ele é de milho Eu vou brincando E olha, Manoel Opa Manoel tá se vingando nessa, hein Tô com raiva daquela que ele fez Viu? Manoel, dá o switch aí, Mano Agora Viu que ele tá de novo Ele bateu, né Só pra mais esse que é tudo Manoel, tem mais uma Não, não, só uma Vai pegar Vai dar ao cima do P do Recanto Direto do bar do Baianinho Vai ser que vai cantar Zema Só com o sul Tá tudo solto aí, né Vem, a nossa aí tá tudo solto Nogueira, hein Admiro Vem aqui, Manoel E Onde rola E aí E agora derrubou mais um hein? E agora derrubou mais um hein? E aí? E aí? Aê? Fala de férias, hein? Só de férias, né? E aí? Mas é a férias, hein? E aí, mano? Não dá feio, mas eu não matando, não? Eu vou também né, o Viola também defendeu, hein? Será? E agora, e agora? Morre, se não morrer fica pra ele É, vamos retocar de tumaço numa rola dessa aí, de cu É o canal dele É o canal dele É o canal dele O que é, não é planto? Ah não, vou conferir O que é o Viola? É pra quê? Nossa senhora! Tem muito miserável, velho. Fica bem na boca aí. Vem aqui. Se você agora quiser ganhar, você que vai. Vou dar cheio mais pra tudo. É porra, gente. Aí ele mesmo vai cegar, querido? Para, meu. Tá doido? Não faço, não. Ei, Manoel, fica quieta, Manoel. Vai pro que vai cá, Manoel. Vai lá, Manoel. Até se eu não tirar ela na boca, não vamos. Quer ver? Olha a luz, hein? Homem-maria. Ô, Viola, cuida. Olha, leva mais cegenta quando ela passa. Tem como não, Manoel. Enfim. Aí tu fica reclamando de quê? Bola de cinema, bola de cinema, ué. Bola daqui. É, saber como é que é o outro reclamo. Hehehehe. Se a bola é para cinema, mano. É isso. E agora? Mandar também, deixa aí. Bater, mano. Tá esconder atrás? Não, não dá. Não tem como não. É só fazer aqui, meu. Tem o canal. Direto. Do bar do banheirinho. Tem a cinzentinha, hein? Tem a cinzentinha, hein? Ixi, a melhor pena. É. 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 É, é. 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 É o pai do Baianinho 400 e 1 do recanto da Zema 400 e 1 do recanto da Zema Será que o Viola mata a sua bola? Será? É o feijão com arroz, você sabe É o Viola, o Viola também tá perigoso Viola 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 Viola